Olha como o tempo está maluco provocando incêndios nos Estados Unidos. Na Califórnia, um incêndio florestal queimou pelo menos cinco casas de luxo. Até o momento, não há registro de feridos. O fogo se espalhou rapidamente ao redor de uma encosta de São Bernardino, depois de ventos muito fortes na região. Os moradores precisaram ser retirados rapidamente de casa. Olha o tamanho das casas pegando fogo. As imagens são incríveis. A polícia ainda está investigando como as chamas começaram, mas os especialistas estão dizendo que as temperaturas estão muito quentes, a vegetação é abundante. Então, isso pode ser considerado um fator importante para os incêndios, que já são frequentes lá na Califórnia neste período do ano, a diferença é que agora a intensidade aumentou.